O segundo domingo de provas do Enem foi tranquilo. Na saída, alguns candidatos contaram que essa segunda etapa estava mais fácil que a primeira. Eu gostei bastante semana passada, né, do tema da redação. Eu achei tranquilo, muito boa. Eu não tenho tanta facilidade com essa matéria. Achei que eu fui bem também. Acho que Ciência da Natureza foi um pouquinho melhor. Mas acho que vai dar tudo certo. Foi difícil, devido a gente ter tido poucas aulas, né, presenciais. Mas a gente fez o que pode. Pelo menos eu fiz o que pude, né. No domingo, foram aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática. A primeira etapa aconteceu no dia 17 de janeiro, com as provas de Linguagem, Ciências Humanas e Redação. Para evitar aglomerações, os portões abriram uma hora mais cedo do que de costume, às 11 da manhã. E os candidatos tiveram cinco horas para fazer a prova. Em todo o país, foram 14 mil locais de provas e 205 mil salas usadas para aplicar o Enem desse ano. Somente em Goiás, 210 mil inscrições foram feitas para o Enem. Mas chama a atenção o número de abstenção. Somente na primeira etapa, 54% desses inscritos não apareceram no local de prova. Na segunda etapa, a imagem não é muito diferente. Agora mesmo, por exemplo, é o horário de saída dos alunos, que acabaram de fazer a prova. E por aqui, a gente vê uma imagem bem diferente de anos anteriores. Pouquíssimo, gente. Pouquíssimo. Se tiver muito, umas 15 pessoas que vieram para as provas. Na sala onde eu fiz prova, nós éramos somente 14. Nos anos anteriores que eu fiz, a sala era sempre cheia, né? Uma das principais preocupações esse ano foi o cuidado com os protocolos de segurança por causa da Covid-19. Todos os participantes tiveram que obedecer as regras de distanciamento e higiene. As provas do Enem digital devem acontecer nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.